Alexandre XRE 300 Vamos ver se a gente acha essa praia de Coquerim Pelos vídeos ai que eu vi do Edson Pazes não é tão fácil não viu Meu amigo, a XRE aqui no Paralelepípedo Tá parecendo a Titãzinha no asfalto XRE é vida Experimente, andar no Paralelepípedo com a Titãzinha Aí depois vai e pega uma XRE pra você ver Você vai saber o que eu tô falando Vai dar lugar massa ali O que eu gosto da XRE é isso É a suspensão De suspensão confortável Quem tem alguns vídeos vindo pra praia de Coquerim é o Edson Paz Obrigado Edson pela dica Vim aqui visitar A sua terra Que é maravilhosa viu Olha ai galera Show de bola Nossa Nossa Que as com vocês disseram Tão muita coisa Tão muito Tão muito Tão muito Tão muito Tão muito É proibido o tráfico de veículos automóveis não autorizados na faixa de areia pela preservação do meio ambiente, muito obrigado Praia, tudo de bom Praia de Coquerinho, fechada, R$ 59,00, tá até barato aqui, viu? A praia tem ondas, ondas fortes Aqui é uma curva fechada, tem que ter cuidado Olha o churrasquinho Aqui eu já to andando com os pés próximo ao chão, porque se a moto escorregar eu já corrijo, tá ligado? Olha o churrasco de bala meu velha Aham, areia fofa Show de bola meu velho É nóis galera Olha a morena, uma morena, a outra morena O lugar é bonito aqui, viu? É a Coquerinha, ó Só pratica esportes aqui, ó Esqueci o nome desse aparelho Parapente não é não, que parapente é sem motor A casa abandonada ali Vou dar um corte no vídeo aqui Valeu! Tchau Tchau